E todas as garotas dizem que eu sou muito velho para um homem branco Que eu não fui lá velho, pegar as paradas Desse round não pode passar mano, porque daqui a pouco eu sou teletransportado e aí fudeu velho Beleza, vamos lá Cadê os zumbis? Putz, é agora É agora que eu vou ser teletransportado, agora já era velho Não vai ter como passar desse mapa nessa parte não velho Nem com arma eu passei? Eu vou passar sem Agora já era Posso começar a atirar nele? A janela está fechada ainda Os teletransportes são meus, vamos continuar assim Ó, boa O que é isso? Máximo de munição Não, não vou usar agora, eu estou com a munição cheia Vou atirar nele E eu já vou lá pegar Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Beleza Bom, ele eu acho que eu posso atirar nele né velho Ai caraca Não era? Tá Ele eu vou precisar atirar agora Não tem jeito de eu ir até lá, entrar lá dentro Vai demorar hein com a pistola aqui Tem mais um máximo de munição aqui ó Vamos pegar Tá Vamos tá recarregando todas as minhas granadas Recarregando apenas uma granada ó Tá, tá ficando bravo velho, tá ficando bravo Mais um máximo de munição Vamos ficar dropando toda hora né Isso é bem bom É mano, tu não morre não? Ele tá bem puto já Por que não me impede? Mais um máximo de munição Ai caraca ó, deu certo Tá vindo um zumbi já hein Vamos lá atrás zumbi Boa Ele foi pra onde agora? Que que é isso que dropou aqui? Máximo de munição Vou pegar por causa da granada agora Ó, duas agora Nossa, vários zumbis agora mano Onde ele tá? Onde ele tá? Tá aqui em cima ó Ah, mas tá fechada a porta Tá fechada a porta Ai caraca ele tá atirando em mim Começou a apelar já Começou a apelação véi Agora que foda Ai, tô sem munição Abriu a porta Ai mano, não dá pra ficar aqui não véi Nossa, agora ferrou véi Agora ferrou Não posso usar caixa, posso usar impressora Vamos ver o que eu pego na impressora Talvez eu pego alguma arma, alguma bazuca, sei lá Tá Liguei a Arion Mas não posso usar né velho Não posso matar os... Ele eu vou poder atirar nele, tá galera Ah, mas aí tá fechada a porta Eu não vou matar zumbis, só vou tentar matar... Ai caraca Só vou tentar matar ele Não abriu a porta ainda ali Abra essa porta, covardão Tá, só vou destruir as paradas e atirar nele Não vou matar zumbis com a Arions aqui Abriu? Abriu nada Covardão véi Abra essa porta ai mano Tentar pegar? Vamo rápido, vamo rápido, vamo rápido Peguei Ó Despeio ali Boa Tá, zumbi eu não posso atirar ai ó Abriu Ah, vou fazendo um círculo aqui véi Por que agora? Por que você virou um zumbi mano? Só por isso Só porque você virou um zumbi Ai, já destruiu mano Nossa, foi rápido Ai velho, vamos ficar infectado agora Nossa Vamos ficar infectado Fica aqui no meio ó Ah, é torreta Destruir Coisas fantásticas Não sabem que tava pra destruir a torreta e que é tão rápido destruir velho Ó, não tô matando zumbi Ei Ah, fiquei infectado Boa Boa Ah, não tem mais matas de munição não? Cadê ele? Cadê ele agora? Tá aqui em cima Será que ele tá ali em cima? Ah, matas de munição Em quatro? Você é cego véi? Tô sozinho aqui mano Tá, tá ali ó Não, tá ali ó Cadê a torreta? Ali ó Vamos lá pegar a torreta antes Não é o suficiente É, Cyrus é muito boa pra matar essas paradas Pra destruir a torreta Ainda bem que eu cheguei meio que preparado aqui né velho Tá, eu não posso matar zumbi Vamos lá matar esse cara aqui Beleza E é por isso que eu odeio computadores Nossa quanta gente Se eu matar um pouco desses zumbis Tem muitos velho Ah, covarde Vamo rápido, vamo rápido, vamo rápido Fala que tem muitos zumbis atrás de mim velho Ó, jogou o choque de novo Ah, abre essa parada aí mano O resto do pessoal que ele diz são zumbis né, amigo dele Ai Posso tá caindo aqui nesse... Nesse chão elétrico Abre aí mano Ó, torreta aqui ó Não, não tá aqui não Cadê a torreta? Tá aqui ó Velho, a Syrus é muito boa Pra destruir as paradas, velho Abriu, abriu nada E é por isso que eu odeio computadores Tentar pegar aqui a parada Tá, estamos indo bem até, velho Ai, o gás Eu não consegui passar dessa parte É, com armas, mas tô até que conseguindo Sem armas Pra entender né Vamo rápido, vamo rápido, vamo rápido Beleza Caraca, essa parte é... Nossa, tem uns infectados também Boa Mano, fala que não para de vir zumbi Isso que é o foda Ó, torreta Onde tá a torreta? Tá ali Nossa, a Syrus é muito, velho Veio muito a calhar essa Syrus aqui Abriu Abriu, cadê ele? Não, abriu nada Abriu, abriu Aí, destruí, mano Falta só um agora, velho Falta só um Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tô quase lá, velho, tô muito quase, velho Não posso tirar nos zumbis Cadê? Onde que tá agora a torreta? Tá aqui Boa Soubesse que a Iron seria tão boa pra fazer isso Eles receberam o convite mesmo Vou colocar ele agora? Não, não caí nem Boa Vamos matar um pouco de zumbi Tem muito zumbi Ai, caraca, ele vai eletrificar de novo O chão ficou eletrizado Abre aí, covardão Pra matar ele com a Iron é muito fácil, velho Ó, a torreta Galera, só tô usando a Iron para matar ele e atirar nas torretas, tá aí, destruir as torretas Se não, não teria como, velho Eu matar ele no soco, não tem como eu chegar lá Ó, chegaram os zumbis eletrificados aqui Vocês são monstros Gás Tentar pegar Vai rápido, vai rápido, vai rápido Boa Ainda bem que eu tô com o Jugger também, né, mano? Tem mais ali em cima Boa Eu tô indo bem, eu acho, hein, velho Eu acho que eu tô indo muito bem Ai, fora esse zumbi elétrico vai me ferrar agora Esse zumbi que tira meu Exo Ai, ferrou, ferrou, ferrou Abriu Vai rápido, vai rápido, boa Conseguimos, velho Caraca, eu nem acredito que nós conseguimos, mano, na moral Meu Deus, velho Primeira vez que eu consigo passar desse cara, velho Mil créditos nós ganhamos Primeira vez que eu passo desse cara e sem usar arma, mano Sem usar arma para matar os zumbis, né Pegar tudo aqui, ó Deixa eu pegar mais um Boa Caraca, mano Foi tenso Mas passamos, hein Que da hora Tá, já vou voltar lá pro meu lugar Mano, eu já tô bem feliz, velho Como eu combinei com vocês, né, se eu chegar no round 20 Eu completei o desafio Eu posso parar, velho Será que eu consigo chegar no round 20, mano? Eu vou tentar Preciso segurar um zumbi agora, mano Bom, posso continuar matando Matando não, né Tendo dano neles Nossa, me salvou agora Drop da delícia Esse drop veio numa hora muito boa, velho Beleza Vai fazer um crawler aqui? Vamos ver Não Não Armadilha Ah, subiu a armadilha aqui Ah, não tô fazendo crawler, mano Tá bem complicado fazer crawler Não Acho que esse é o último, hein Tá, vamos lá comigo então, zumbi Pegar as paradas, vai Ele vai correndo Mas pelo menos eu consigo pegar Eu acho que tá aqui em cima, velho Só há uma cura Todos temos que morrer Vocês, eu, a Atlas Tudo tem que acabar É, o cara fala também, mano Caraca A infecção está fudendo o seu cérebro Precisamos acabar com isto agora Que não abre? Não Tá, vamos lá, mano A Irons também me salvou muito, mano Muito mesmo Ó Só nem tá pra subir aqui Sentry gun O que tem aqui, hein, velho? O que tem aqui, velho? Sei lá Pra que serve isso Eu vou pegar esse teletransporte Vamos pegar aqui as outras paradas, velho Camuflagem, muito bom E... O que é isso daqui? Nossa É o Golia É o Goliá Caraca, não sabia que tinha isso nos zombies É a primeira vez que tem isso nos zombies, eu acho Bom, eu vou esperar então O zumbi morrer, velho O zumbi vir para cá Para me matar ele Para aí sim eu entrar aqui no Golia Goliá, Golia Vamos ver, cadê esse zumbi maldito? Ele ficou lá do outro lado, mano Ué Lá do outro lado Ou lá do outro lado Não sei muito bem Acho que é lá ali que ele ficou Sei lá Ó, ele tá por aqui Ouvi o barulho dele Cadê? Cadê você, mano? Aqui ele Veio correndo, né, mano? Boa Vamos entrar aqui no Golia Caraca, que da hora A primeira vez tem isso nos zombies, mano Agora sim eu tô bolado, velho Ah, agora eu quero ver esses zumbis me matarem, mano Cadê? Cadê? Chega aí, zumbi Cadê, mano? Cadê vocês? Tchau